E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuando aqui. O nome é Flynn. Eu sou o proprietário desse aqui estabelecimento. Qualquer coisa que você quiser, você pode comprar na CINBIN. Depressado não é uma palavra de quatro letras aqui. Você sabe o que eu estou falando? Claro. Ahn... Estou procurando por uma garota que tem um tatuagem de um coração quebrado nas costas. Ah, sim. Chastity. Ela trabalha por cima na Boos. Mas se você quiser alguém quebrar sua coroa, eu tenho mais garotas do que ela. Ela não é exatamente aventurosa. Você sabe o que eu estou falando? Cripe. Ok. É a sua dólar. Mas se você quiser um show privado, você vai ter que esperar até que a Boos clientes saibam. As garotas não vêm para uma acção de uma-on-on-one até então. Um... Sim? O que você quer saber? Hum... Por enquanto nada. Vamos cuidar da... Da Chastity. Chin... Ahn... Vermelidade. Ahn... Uhn... Inventory. Hum... Ahn... Play... Foo... Habit. Ok Beast, Master Gprom Log file Nerd Shastity Jennifer Carrie As meninas estão fazendo trabalho P20 DMP Então, era isso que eu queria saber sobre a fita Aqui tem a dica Tem que atender o telefone E falar uma frase Que o cara vai me responder Onde que eu consigo pegar a fita E se eu não procurasse por aqui Eu teria que comprar a informação Do flinho lá em cima Por 500 pratas Ainda bem que eu economizar uma grana ferrada com isso Um 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 Música tem 3 segundos Foi mal, parça Aqui eu saio Blood Buff Tá, tem algumas formas de fazer isso E eu não to com muito sangue Hello, baby Ah, não é tão cansado de inverno no chão Filho da mãe, some daí Vamos lá, pip Show Nossa, estátuas A primeira janela está estragada Fala, baby Vai, vai Gostaria de ter pego sua katana, mas tudo bem Oi, baby, tudo bom? Isso, fica aí Deixa eu ver se eu quebrei a máscara Tudo certo Não foi da maneira mais sutil Eu queria ter pego aquela arma dela, mas... Melhor do que sair usando disciplina Bom, eu não usei uma disciplina, mas eu usei uma sutil Quem anda pela noite com demônios do medo Ainda de ir para a Lucky Star, vamos voltar para Vesuvius Olha aqui Olha aqui, não é aquela caçadora de compilas? Buffy? Não sou tão jovem quanto eu penso Fala, meu bem Lá, que vai voltar Vesuvius Vesuvius É uma missa, Valor, para você Hum 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 Se nós nunca tínhamos o caminho que fizemos na vida Podemos ter crescido com os outros? É uma pena que você tenha tomado sua vida Mas você salvou minha E eu não esqueci Aham Aham Infelizmente, tinha que ser desse jeito Tinha que ser desse jeito Sim Mas, através desse ordele, eu ganhei um novo alí E estou começando a pensar que foi o Fato Hum Hum Você está dizendo o que eu quero ouvir Não para Aham Hum 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 David Hatter David Hatter É isso mesmo que eu queria saber Aham Ele é um dos seus amiguinhos David Hatter David Hatter David Hatter é um espirito e gerente de hotel David Hatter David Hatter é um criador e gerente de hotel David Hatter é um excelente de escrituras David Hatter é um escritório de escrituras e uma das minhas deus Parece reminiscente de algo para você? Sim, os detalhes da sua história foram muito inteligentes para ser coincidentes. Eu acho que alguém está trabalhando com o David. Um Kindred que não percebe as consequências das suas ações. Você sabe o que é a penalidade de nos revelarmos a Kain? Sim... Death. Então você vai matar o macho, David. Não acho que Hatter não conhece o colaborador como o Kindred. Você tem que tomar o filme de David. E de alguma forma, você tem que coxar o nome da sua ação. Uma vez que você descobre quem... Toca o traidor. Mas não pegue a David. Ah... Ok... Um... 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 Mas como alguém está oferecendo informação sobre os Kindred para ele, eu tenho que procurar esse traidor filha da mãe e dar um fim nele. Alas e o Gawdon. Também é bom, mas se ele já tem toda aquela informação na cabeça, não há uma boa ideia deixando ele passar. Talvez eu preciso colocar alguns pontos de intimidação para conseguir a verdade dele. Não quero gastar pontos. Eu estou com 60 pontos, estou chorando para gastar pontos, inacreditável. Stamina. Dodge. Dodge, Dodge, Dodge. Subterfúgio. 4 de subterfúgio seria bacana, mas esses 6 pontos é demais para mim. Intimidação. Cuca. Persuasão. Hagel. Seduction. Não sei. Não sei. Não queria gastar pontos de inteligência. Não sei. Eu já tenho 4 de personazão, talvez eu consigo com uma coisa naturalmente com ele. A noite com você? Um bom escritor sempre faz nesta cidade. Ei, você no negócio? Porque, cara, eu tenho tantas ideias para filmes. De fato, eu deveria lhe dar uma das minhas filmes completas. Essa ainda é um trabalho em progressão. Ei, cara, tem apenas uma cópia aqui agora. Eu gosto de manter ela pura. Eu não... Eu nem trabalho em um computador. Isso disrupta o fluxo, sabe? Não? Bacana? Não. Eu normalmente não deixo as pessoas ler trabalhos em progressão. É uma superstície de escritor. Eu não espero que você entende. Eu conheço algumas pessoas que gostariam de fazer um filme de vampiro. Claro, claro. Mas quem você trabalha em qualquer lugar? Eu estou preocupado pelo estúdio não ver o olho em algumas das decisões criativas e o que não. Bacana. Não se preocupe com isso. Tem algum colaborador ou co-escritor? Eu realmente não posso falar sobre isso. Ele gosta da sua privacidade. Quanto custa para mim ter essa informação? Bem, eu não sei. Eu quero dizer... Que tal os 50 pontos? Você sabe quanto enviar manuscritos para agentes custa? Não sei se o que é mais difícil. Ok. Vamos conferir quanto de intimidação é preciso. No entorno. Ahn... 2... Aqui está a minha oferta. Você mantém seus olhos se você me dizer. Seu nome... Ele... Ele é... Ele é por Julius. É tudo que eu sei. Eu deveria conhecer ele hoje. Ele é um estranho bicho do santa Monica. Mano, por que você está fazendo isso para mim? Oh, Julius... Oh, f**k... Ah, f**k... É um dos... dos... Bom, eu não vou... não vou spoiler. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Até mais. Tchau.